Não demore muito para perceber Que é preciso um pouco para ser feliz Rodrigo RD Eu te amei, mas uma vez fui enganado Eu pensava que era pra sempre Meu coração tá machucado Fiz de tudo pra nós dar certo Te entreguei meu coração Cada segundos da minha vida Entreguei em suas mãos Me apaixonei intensamente Se joguei nessa paixão Você me iludindo com esse amor Dizendo que era pra sempre E que era sério nosso amor E que me amava eternamente Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Não me quer como marido Fiz de tudo pra viver junto contigo Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Não me quer como marido Fiz de tudo pra viver junto contigo Eu te amei, mas uma vez fui enganado Eu pensava que era pra sempre Meu coração tá machucado Fiz de tudo pra nós dar certo Te entreguei meu coração Cada segundos da minha vida Entreguei em suas mãos Me apaixonei intensamente Se joguei em suas mãos Me apaixonei intensamente Se joguei nessa paixão Você me iludindo com esse amor Dizendo que era pra sempre Dizendo que era pra sempre E que era sério nosso amor E que me amava eternamente Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Não me quer como marido Fiz de tudo pra viver junto contigo Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Não me quer como marido Fiz de tudo pra viver junto contigo Agora diz por que Fez isso comigo Agora diz por que Não me quer como marido Fiz de tudo pra viver junto contigo Amém